A frequência está tão alta que você não está compatível com aquilo ali, com o que está acontecendo. As coisas, já tinha ouvido falar a passagem, que mil cairão à direita e você não vai ser atingido. Então, pessoal, outra palavra também, resistir, resistir, o oposto, resistir. O que é isso? É você elevar a sua frequência para que aquilo que está em externo não te atinja. É uma forma de proteção, sim. Então, você tem, sim, um certo tipo de proteção. Uma proteção criada por você mesmo, porque você vai sair, não vai estar ressonante, vai estar dissonante. Por exemplo, aquela pessoa que fica o tempo todo com medo de ser assaltada e tal, vive aquilo o tempo todo dentro da sua cabeça, ela está ressonante com o assalto. Então, no universo de possibilidades, no oceano de possibilidades, aquilo vai vir com maior força. Já aquela pessoa que nem pensa nessa possibilidade que aconteceu na sua vida, não estou dizendo de você se tornar uma pessoa irresponsável e deixar de viver a realidade. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de sentir e viver. É muito diferente. É bom que se fala isso, porque a nossa realidade, nossa realidade ao qual a gente está materializando aqui com o nosso pensamento, tá? E aqui você tem que entender que essas dimensões aqui têm as regras, têm as suas regras, tá? Então, você não pode... Existe o chamado que é o caminho do meio, né? Você deve buscar o caminho do meio. Porque se você, vamos dizer, não souber temperar essas regras que regem o universo, por um lado você também pode se prejudicar e para o outro também você pode se prejudicar, tanto para um lado e tanto para o outro, né? Então, é importantíssimo que você também entenda as regras e vive. Então, por exemplo, vamos falar de uma maneira mais clara. Por exemplo, você viu que as nuvens estão se fechando, há a probabilidade de chover. Então, você vai botar o guarda-chuva dentro da sua bolsa. Isso é uma prevenção. Só que depois que você colocar o guarda-chuva, você esqueceu, vai pensar em outra coisa. Se chover, você tem a guarda-chuva e arma. Então, essa metáfora que eu estou utilizando deve ser assim. É muito diferente isso. É muito diferente de você ficar colapsando e criando isso na sua vida o tempo todo. que é o que a grande maioria tem. Quais são? A pessoa sai do trabalho, aí a primeira coisa que manifesta é, caramba, aquele sentimento ruim de ter que trabalhar. Aí, quando sai as ruas, quando está passando por um lugar mais ou menos tranquilo, que é perto da sua casa, está pensando, de repente, nas contas, a mente fica pensando um monte de coisa e só coisa negativa, nada positivo, e aquilo vai te deixando cada vez mais para baixo, com a frequência mais baixa. Quando você está em um lugar que não é tão seguro, aí o seu pensamento muda, foca para a segurança, você olha aqui, fica assim. Então, vai mudando de estágio. Só que o tempo todo, esses pensamentos, o tempo todo, só são negativos. Você não sai, por exemplo, para trabalhar. Pô, eu estou vivo. Olha o céu, olha o sol que está me iluminando e tal. Você não tem nenhum tipo de pensamento positivo durante o seu dia, é só pensamento negativo o tempo todo. E tem mais. O pior é que o nosso poder de criar, ele estava tão fraco, agora a gente está recebendo mais forte por conta do universo, é tão fraco que a grande maioria dos pensamentos que passam pela sua cabeça, né? Eles nunca viram realidade, eles só estão na sua cabeça, mas na realidade não existe. Você que está criando toda aquela tormenta, uma tormenta interna. Uma coisa, pessoal, que também às vezes passa despercebido, é o que acontece. São os conflitos internos. Os conflitos internos também baixam a tua frequência e te deixam dissonante com aquilo que você quer. Quer dizer, fora de ressonância, né? Existe com muitos conflitos internos. Demais. Você, por exemplo, você faz alguma coisa onde você errou e você fica o tempo todo aquela voz ali te criticando. Isso é um conflito interno. Você não aceita. Uma pessoa que, de repente, pensa de uma forma contrária a você, você não aceita que a pessoa pensa de uma forma diferente. Porque gera conflito interno. competições, em gerais, né? De jogos e concursos e tal. Isso tudo, né? Se você não souber direcionar muito bem a sua forma de pensar e voltar totalmente focado para dentro de você, né? Isso também baixa a sua frequência. Essa questão dessa polaridade que a gente está tendo, em todos os campos, em política, em futebol e tudo, isso tudo cria uma rivalidade, uma atriz, onde baixa a sua frequência. E essas coisas, pessoal, precisam acontecer porque o todo, o Criador, ele está sempre em expansão. Ele sempre precisa criar. Ele sempre precisa evoluir. Não tem como se restringir. Todo mundo aí não aprende que o Deus, o Criador, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não tem todo esse poder. Então, por exemplo, ele não poderia não ter a experiência nessa dimensão aqui de um bandido que assaltou, né? Por quê? Porque senão ele estaria se autorrestringindo. Ele não seria o Deus Todo-Poderoso em expansão 100%. Teria, sim, algum tipo de restrição dada por ele mesmo. E seria algum tipo de limitação. E a gente sabe que ele não tem limitação. Então, é por isso aí vai as explicações por que que mesmo bebês ficam doentes ou morrem, algo do tipo. Isso aqui é terceira dimensão. Essa terceira dimensão, as regras são assim. Entender que as regras são assim deixa de você ter o conflito interno. Entendeu? Então, pessoal, muito... Eu gostaria que hoje você assistindo a live, quando você fizer a sua administração, você pode escolher qualquer frequência que está disponível aí no canal Tiago Linux. Você começa a questionar os pensamentos e as coisas que vão acontecendo no seu dia a dia para saber... Calma aí, vamos dar uma parada aqui. Vamos dar uma parada. Você bota lá o seu fone, escolhe uma frequência aqui bacana, né? Que você mais se identifique, que você mais gosta do som, seja agradável. Coloca lá o fone de ouvido, tá? E você pergunta assim, o que eu estou emanando para o universo? O que eu penso? Começa a fazer uma autocrítica de tudo. Seja os mínimos detalhes. Se você tem um costume, por exemplo, de quando você vai na casa de alguém e você fica toda hora olhando o carro, porque está com medo de alguém mexer no carro, algo do tipo, alguém roubar e tal, você não sente segura. Até esses detalhezinhos, pessoal, que são importantes, não são coisas pequenininhas, não são coisas importantes, começa a questionar por que eu estou nesse pensamento. Será que isso aí realmente já aconteceu na prática? Então, começa a se questionar. E aí você vai ver que o tempo todo, o universo, através dessas experiências, através de coisas que acontecem no nosso dia a dia, através de pessoas que vêm falar com a gente, está o tempo todo dando a chave da solução do seu problema. Só que muitas das vezes, a solução desse problema pode ser um remédio, esse remédio pode ser amargo. Eu acho incrível que, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da área de saúde, o cloreto de magnésio. Tem gente que não gosta de tomar o cloreto de magnésio na água. Só que se aquele é uma substância que vai te curar, eu acho que o sabor é um preço muito pequeno comparado à sua vida. Entendeu? Mas mesmo assim, tem pessoas que colocam esse prazer em cima do lugar da vida. Entendeu? Coloca no lugar da vida, não. Eu prefiro continuar o que eu estou fazendo e de repente morrer, mas eu não quero fazer isso aqui, não. Ela tem a aversão ao que vai tratar. Eu acho que no fundo, no fundo, ela sabe que aquilo ali, no imo da pessoa, aquilo ali vai ter mudança. Vai curar, realmente. E aí, para ter mudança, requer uma coisa chamada responsabilidade. Você tomar as rédeas da sua vida. E aí ninguém quer isso. Todo mundo gosta. Já percebeu que algumas pessoas o tempo todo gostam de terceirizar os seus fracassos? Ah, eu escuto isso o tempo todo. Ah, eu escuto profissionalmente porque quando o meu pai, eu queria fazer uma faculdade e tal, e ele não me aceitou, ou ele não me apoiou, ou ele pagou uma faculdade para poder fazer outra coisa, e isso me atrasou. O tempo todo terceirizando. O tempo todo terceirizando. Tipo assim, que a culpa é do fulano, que nunca a culpa é dela. Tipo, as coisas boas quando acontecem, é mérito dela. E as coisas ruins, ah, é mérito dos outros, não é meu ou não. Sendo que tudo, exatamente tudo na sua vida, é criação sua. Tudo é criação sua. As coisas, pessoal, poderiam ser muito mais fáceis. Não deveria ser tão difíceis assim. Basta que você aceite, e principalmente a autoaceitação. Isso vai tirar um peso das suas costas. O fardo que está em cima de você vai se tornar leve. Você vai se sentir mais livre disso. Se questione, pessoal. Enquanto isso não está pesando na sua vida. Enquanto isso não está deixando você ressonante com coisas que você talvez não queira. Entendeu? Talvez uma falta de perdão. Um pensamento de manifestação ruim. Porque está tudo ruim mesmo e tal. Isso aí tudo cria uma egrégora. Cria um fardo que está te cansando. O dia que você se livrar... O dia que, por exemplo... Vamos supor, nesse exemplo que eu dei aqui do teu pai, que, por exemplo, pagou uma faculdade ou não apoiou. Não. Imagina que você pensasse assim. Por exemplo, se não teve apoio dos teus pais. Tipo, os teus pais podiam pagar uma faculdade para você e não pagou. Vamos botar esse exemplo assim. Se você... Ao invés de ficar te criticando. Pô, por que eu deveria ter o apoio? Ele apoiou o meu irmão e me apoiou. Ao invés de ficar com esse pensamento. Por que você não pensa assim? Bom, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer na época deles. De acordo com o sistema de crença deles. Eu aceito, porque eu entendo. Eu não sou uma criança, eu não sou infantil. E fico batendo o pé quando alguém tira um doce de mim. Eu entendo que cada um tem o direito de pensar. Cada um está no nível de evolução diferente de mim. Então, apesar de eu estar mais evoluído. E ter um pensamento muito mais evoluído do que o meu pai, nesse exemplo. Eu sei que, baseado no sistema de crenças dele. O que ele pensou naquele momento. Seja mal ou seja o que for. É o recurso que só ele poderia fazer naquele exato momento. Porque o sistema de pensamento dele era assim. Quantas pessoas não pensavam. Por exemplo, uma pessoa que era muito ruim. Uma pessoa que não gostava das pessoas em geral. Tratava todo mundo mal. Aí teve uma doença grave. Talvez no estado terminal. E sobreviveu e mudou. Mudou do avesso. A pessoa se tornou bobo. Então, as pessoas... Cada um está no seu grau de evolução. É isso que você precisa entender. Ninguém é obrigado a estar no mesmo grau de pensamento, de regras que você tem. Se você é uma pessoa que tem mais conhecimento. Está com um pensamento um pouco mais avançado. Parabéns. O universo vai te recompensar. Agora, aquela pessoa que esteja com o pensamento e age de forma errada com você. Você deixa aquela pessoa... Porque o universo já está utilizando todos os recursos para aquela pessoa evoluir. E aquela pessoa... Nós temos o tempo todo a opção. Então, ou a gente resolve mudar e tentar aprender com o que o universo está dando para a gente. Ou a gente é retirado desse universo para que a gente tenha uma outra oportunidade para ter uma outra evolução. Que nesse momento não dá. Uma questão de escolha é sua mesmo. Entendeu? Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um pacote de frequências. Eu tenho aqui um monte de frequência gratuita aqui no canal. Mas eu tenho um pacote de frequência. Quem quiser fazer a edição, tem frequência para quem quer passar em concurso público. Para quem quer otimizar o cérebro. Para quem quer fazer tratamento de saúde. Para quem quer limpar o seu sistema de crença. Ajudar a fazer essa limpeza. Então, eu tenho um pacote de frequência aqui. Com vários objetivos. Para quem quer também se livrar de certos tipos de transtornos. Certos tipos de traumas que ficou na sua vida. Tem o tratamento, a terapia que foi elaborada. Baseado no estudo da professora Francine Shapiro. Que é a EMDR do movimento dos olhos. Quem quiser fazer a edição do pacote de frequência. Quem quiser fazer o pacote do EMDR. Os links já estão aqui embaixo. Pessoal, eu também possuo um canal que chama-se Badu Modular. É um canal onde eu só falo a respeito de saúde e medicina. De vez em quando, até abordo um pouquinho sobre mecânica quântica. Porque está tudo interligado. Não existe separação. Mas o foco principal lá é o tratamento de saúde. Então, eu falo lá de suplementos. Eu falo lá como você pode melhorar a sua saúde em geral. Como faz para poder tratar e cuidar de vários tipos de doenças. Já falo de muita coisa lá. O pessoal tem gostado bastante. É uma oportunidade ímpar de você aprender. Eu também tenho um grupo no WhatsApp. Para quem é assinante do canal. O grupo se chama MCM. Molecular Corpo e Mente. Por quê? Porque lá eu tanto tiro dúvidas das pessoas. E tanto tem pessoas com o mesmo raciocínio. Que o seu que você está me assistindo. Porque se você está me assistindo, pessoal. Você que está me assistindo agora. É porque o universo está te dando uma oportunidade de mudar. E uma boa notícia. Você tem o pensamento de querer evoluir. De querer crescer. Você já tem esse pré-pensamento. Senão você não estaria me assistindo. Então, essa mensagem aqui. Talvez vai encontrar você. Então, pessoas que têm o mesmo nível de pensamento. De querer evoluir. De querer aprender mais. Eu tenho um grupo de assinantes. O valor é R$8. É um valor ínfimo. O que é R$8? É muito baixo. E você vai ser incorporado a esse grupo. O link também está aqui embaixo. Lá, eu tiro dúvidas. Que as pessoas constantemente perguntam. Tanto relacionado à mecânica quântica. Tanto relacionado à saúde. Deixa eu dar uma olhada aqui. No retorno aqui. De vocês. Muito obrigado aqui. As 23 pessoas que estão assistindo. Acho que travou, né? Eu acho que travou. No momento que eu fui olhar aqui. Travou. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.